Conexão Regional ao vivo, direto da TV Câmara de Campinas. E hoje o programa está em clima de rap nacional. A gente recebe aqui, para falar um pouco da segunda edição do Hip Hop Festival Campinas, o Gregory, que é cantor e rapper, e o Henry Paulino, que é produtor e um dos organizadores do festival. Queria agradecer a presença de vocês. E o que vai ter nessa segunda edição do festival, que acontece agora, semana que vem, né? É, dia 23. Bom, primeiramente aí, um bom dia. É o seguinte, esse festival, o Campinas Hip Hop Festival, a segunda edição, um evento de extrema importância para a nossa cidade, foi aclamado pelo público ano passado, na primeira edição. Esse ano a gente trouxe novidades para a festa, trouxe o top do rap nacional, com a participação de grupos aqui de Campinas também. Vamos ter lá MV Bill, Ed Rock, Dexter, Naldinho, Cronica Mendes, Marcão DMN, quem mais? Impérios EO, os grupos aqui de Campinas Calibre 12, Procedimento Crítico, Família MLK, certo? Certo. Da região também. Da região. De Jundiaí, 288. É, de Jundiaí vamos ter o 288, o pessoal de Pelacicaba também vai participar, de Limeira também vai participar, que é a banda Lã. Então é um evento que a gente tenta agregar Campinas e região. Fora os grandes nomes do rap nacional, que são meus convidados para essa festa, porque a festa Campinas Hip Hop Festival, ela traz como subtítulo, Gregory Convida. Que é um jeito que eu achei de trazer esse pessoal do rap, que está movimentando a cena, de trazer eles para Campinas. Geralmente eles não estão vindo com tanta frequência para Campinas, devido a várias situações, falta de espaço para show de rap também, dificuldade que você tem de trazer esses artistas para cá. Então foi um meio que a gente achou de conseguir trazer para Campinas um evento gratuito ainda, com o apoio aí da Secretaria de Cultura e tal. Hoje você canta com o Dexter, né? Hoje eu canto com o Dexter também. Na verdade a gente tem uma parceria em questão de trabalhos, né? De rolar um trabalho de identificação. Eu me identifico muito com ele, pelo fato de eu já crescer ouvindo o 509E na época, e a vida nos deu a oportunidade de a gente se conhecer aí na estrada. E foi, rolou uma, rolou essa proximidade, né? Depende das ideias, o estilo de rap, os ideais, o que a gente acredita. E começamos a trabalhar junto, já fazem quatro anos já. Você gravou sua primeira música com oito anos na participação do Consciência Black Vol. 1. Foi. Como que foi essa experiência? Você tinha noção do que você estava fazendo ali? Eu tinha na época, eu não tenho. Oito anos eu já gostava muito de música porque cresci ouvindo música, né? Nasci no berço assim, do lado da minha cama de criança era só vinil. A gente morava numa casa pequena e aí meu pai tinha muito vinil, né? Então eu já brincava no meio dos vinilos. E aí isso, porra, isso aí foi um presente que meu pai me deu. Porque, na verdade, existia um concurso, né? Acho que ele até contou essa história pra você. Existia um concurso pra lançar esse disco, Consciência Black Vol. 1. E era lá em São Paulo, com a Zimbábola e tal. Devido a várias coisas, essa gravação desse disco veio parar em Campinas. Devido a meu pai ter um canal de gravar vinil e tal. Eles fizeram uma parceria e ficou encarregado meu pai de gravar. Daí a condição que ele colocou era que o filho dele cantasse uma música. Só que o filho dele tinha oito anos, que no caso era eu. Então você imagina, eu com oito anos. Lá no disco tem Racionais, tem Shady Line. E aí ele e o J. Paul escreveram uma música. Que chamava Shady Maneguinha, chama Shady Maneguinha. Que era em questão dos Shady, mas da época, que não tinha um super-herói negro, na verdade, né? Eram todos branquinhos, um japonês, um não sei o quê. E aí eles tiveram essa ideia e fizeram a letra. E me colocaram pra cantar. E na época, eu lembro que eu fiquei no estúdio, acho que dois dias, pra gravar uma música de três minutos. Porque cantava em casa, brincava, cantava a música dos outros. E passou, e gravei. E deu certo a música, né? Acabou acontecendo. Tipo, fiz show pra caramba. Acho que eu fiz mais show cantando Tinha de Maneguinha do que cantando agora. Do que atualidade. É. Cantei muito Tinha de Maneguinha. Fazia... O que acontece hoje em dia nos bailes aí, de funk, que os grupos fazem três, quatro shows, antigamente o rap era assim também. Sim. Então tinha noite que a gente fazia três, quatro. Eu dormindo no camarim, acordava pra cantar. Isso aí foi até meus doze anos. Depois eu dei um break. Aí você passou um intervalo que você se afastou? Me afastei. Me afastei porque eu já tava passando... Já deixou de ser engraçado, né? Tipo assim... É. Até aquele menininho cantando. Já foi pra uma fase que já era maior e tal. Já precisava cantar coisas mais sérias. Eu ainda não tinha esse preparo pra fazer, né? E sumiu. Tipo, de mim, eu resolvi dar um break. Porque já não tava mais interessante. Eu não tinha como comportar aquilo que tava acontecendo. Vários shows, várias coisas e eu não tinha. É uma criança também. É. Tá ficando mais sério também. Eu precisei dar um break. E aí voltou naturalmente depois, com uns 15 anos. Eu me lembro até hoje, na casa da minha avó. Me deu uma vontade de escrever. E eu não escrevia até então, né? As minhas letras. Me deu uma vontade de escrever. Comecei a escrever, 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 escrever. Escrevi umas quatro músicas ali naquele dia. Aí foi quando eu falei, nossa, então acho que é hora de eu voltar. Aí com 15 pra 16 anos eu voltei a escrever. E não parou mais. Comecei a escrever e aí tô até hoje. E teu disco sai no ano que vem agora, né? Sai no ano que vem. É. Chama Suspeitos Tradicional. Inclusive foi o lançamento do clipe ano passado, na festa. A gente lançou o clipe ano passado, pro disco poder sair. Eu trabalhamos esse ano inteiro na produção do disco. Agora estamos em fase de finalização. Sai pela Bagua Records, que é uma gravadora lá de São Paulo. E em março agora o disco tá na rua. E é muito profissional. As pessoas não entendem. Às vezes acreditam que tudo é muito improvisado, como era lá atrás, no começo. Quando começou o rap nacional, começou a engatinhar. Tem muita gente, o leigo, principalmente, acha que ainda é a coisa improvisada e não é. Hoje é super profissional. Hoje o rap é um mercado consistente aí, né? E promissor ainda, eu diria. Que eu acredito muito que seja a música que... O ritmo, a música, a cultura, que tem tudo pra predominar no mercado. Tá em extrema evolução. Você pode pegar o artista de rap aí. Estão sendo cada vez mais valorizados e também... Porque é uma música que tem o que... Tem algo a dizer, né? Que mexe diretamente com a vida das pessoas. Com a realidade, né? A realidade. Então, isso é diferente. Isso causa. Ainda mais no mundo que vivemos, né? A gente precisa de certas ideias, receber certas areadas pra entrar no eixo. Dá-se o perdido, né? Então, a gente precisa. E o rap vem nessa. De resgatar pro melhor. Pelo menos o rap que eu acredito, o rap que eu faço. E que meus companheiros também fazem. Tem esse propósito. Ô, Henrique, você é produtor, né? E um dos organizadores do Hip Hop Festival. Qual que foi a maior dificuldade que vocês tiveram, estendo a pergunta aos dois, de conseguir conciliar a agenda? O que vocês fazem primeiro? Vocês estabelecem uma data ou vocês tentam conciliar a agenda pra falar, ó, esse dia tal é possível? Na verdade, o Campinas Hip Hop, tudo foi de dureza pra conseguir até a aceitação de muitas pessoas que ainda acham que o rap não é uma cultura, né? Tem preconceito. Tem muito preconceito. Tem preconceito de todos os tipos, né? De todos os jeitos. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi conciliar, sim, a agenda. Porque com a agenda dos artistas, a gente já chega com a proposta certa, pro dia certo. Então, aí, com o apoio da prefeitura, nosso secretário lá, então ele aceitou bem a causa. Porque fazia muito tempo que o rap tava devagar aqui na região, geral, tava parado. Então, esse ano, a partir do ano passado que deu uma aquecida, né, no mercado de shows aqui, o pessoal poder voltar pra Campinas mesmo. É, Campinas tinha uma cena muito mais forte há 15 anos atrás. É, 15, 10 anos. Vamos supor que até uns 8 anos atrás ela ainda tava... É, tinha mais eventos, né? Mas Campinas, no mercado do rap, ela foi forte, né? Sim. Devido ao Sistema Negro, Visão de Rua, DLN. Então, ela tinha um... Ainda tem um peso no mercado, assim, falando. Mas a gente, na realidade, quem vive aqui não vê muita coisa em termos de evento. Agora estão voltando. Tem a Quarta Black lá. Tem a Quarta Black. A Campinas agora voltou com o conselho do hip-hop, que é muito importante isso. Inclusive, estamos na semana do hip-hop. Estamos na semana do hip-hop. O pessoal tá ativo, muito ativo mesmo. Falta espaço na cidade? Falta lugares pra tocar? Na verdade, falta. Não vou falar aqui não. Eu acho que em todos os segmentos. Em todos os segmentos, falta. É. O sertanejo. Campinas, por mais que seja muito grande e esteja crescendo ainda mais, pra cultura falta muito espaço, assim, em termos de... Pelo menos pros artistas, de casa de shows e tudo mais. Há um grande apoio da Prefeitura, assim, da Secretaria de Cultura, que melhorou muito, né? Então, principalmente pro rap, pro pagode, pro próprio funk. A cultura mais popular que a gente fala, né? E que ainda sofre o preconceito da sociedade. Porque por não entender como uma cultura, entendeu? Por falar diretamente da periferia. Por falar dos dedos. Da voz, da voz da periferia. O rap nacional acabou, acho que é... É, a voz de quem não tem voz, né? A gente pode dizer assim. Porque a gente faz música pra um povo que é oprimido, que é isolado, que é mantido à distância. A gente faz música pra esse público, pra esse povo, pra essas pessoas que a gente acredita que precisa. Mas, porém, no século XXI, houve uma mudança gigantesca nessa questão. Porque o rap hoje, ele é aceito e valorizado em outras classes sociais. Classe média consome muito rap. A maioria dos shows que a gente... A moda também, em campô, né? Tudo influencia. Mas a maioria dos shows que a gente tá fazendo por aí, é classe média. Até classe alta, a gente é chamado. Muita coisa a gente não aceita, porque foge do nosso padrão. De ideais mesmo, assim. Tem coisas que não compensam você fazer. Mas as festas hoje em dia de rap, elas acontecem... Não diria 100%, mas a sua grande maioria em locais de classe média. As festas nas comunidades, elas estão cada vez... Vamos dizer assim... Festa paga em comunidade, tá escasso. A gente faz show gratuito em comunidade. Tipo o Campinas Hip Hop Festival, que não é comunidade, é no centro, mas, porém, tem essa questão de agregar. Nós tentamos... O Campinas Hip Hop, nós centralizamos pra que pudesse vir realmente toda a região de Campinas. E começa o que horário? Às 14. Às 14, vai até? Dia 23, agora de novembro, domingo que vem. Das 14 às 22. E aí é o dia inteiro de muito rap nacional. E um quilo de alimento, aí a gente distribui pra outras sociedades, pra quem precisa. Da quem precisa. Da quem precisa. E você tem tocado mais onde? Ainda é um eixo... Ainda é São Paulo, ainda é a grande cena do rap nacional? É, São Paulo é onde as coisas acontecem. Eu diria assim. Mas a gente toca bastante em Porto Alegre, Brasília a gente toca bastante também. Rio de Janeiro a gente... O Hip Hop agora, o rap no Rio, ele está se fortalecendo, tem muita gente fazendo a cena lá. Então isso ajuda, querendo ou não... O funk, na sua opinião, o funk atrapalhou ou ajudou? É polêmico. Eu sei que é polêmico falar a respeito. Porque no Rio de Janeiro virou uma febre, né? Então, o funk... E o funk de São Paulo é bem diferente do funk do Rio, né? Porque quando a gente vai no Rio, a gente conhece o funk de lá, é muito diferente do daqui. Se bem que a mídia adotou o funk paulista também, né? Então, ele se tornou forte no Brasil inteiro. Onde você vai, o funk toca. Mas em questão de ajudar o rap, eu acho que não. Porque o rap já está aí há muito tempo antes. É uma cultura que já está marcada, né? Na alma da periferia mesmo. Então eu acho que não interfere. Eu acredito que o funk, ele veio e ele abraçou essa geração mais nova. Que já não tem tanta dificuldade quanto a gente tinha na nossa época. Hoje em dia, todo mundo tem televisão de LED, todo mundo consegue financiar um carro, uma moto. E essa molecada, eles vêm nessa linhagem. Vem nessa linhagem. De ostentar. De falar, eu tenho, eu posso ter. Eu posso ter essa visão de eu posso ter. Posso ter e ao mesmo tempo viver na realidade deles. Porque o rap, geralmente, quando eu comecei a cantar rap, eu cantava os problemas que eu vivia mesmo. Tipo, de pegar o ônibus e o policial parar o ônibus. A gente ter que descer do ônibus e tomar geral. Hoje em dia, você pode ver. A molecada vai para as festas, ninguém vai mais de ônibus. Acabou o baile, você ia ver no ponto de ônibus. Tem pouca gente. Antigamente, era multidão no ponto de ônibus. O ponto de ônibus era outra festa. Antigamente, eu não tinha carro, não tinha nada. Era mobilete. E ninguém ia de mobilete para a festa. Era pouca gente. Todo mundo era aquele esquema. Era a pera de busão. Era aquela turma para ir junto. Hoje em dia, já é outra situação. Então, eu entendo também o porquê desse funk ter dominado essa geração nova. Mas o rap vem aí na contenção para mostrar que nem tudo são flores também. E estamos seguindo o funk, o rap. Eu não tenho... Eu não... Eu não... Particularmente, eu não gosto de ostentação, dessas coisas, porque meus ideais são outros. Eu acho que o funk ensina muito... Ele mostra muito como é ter. Mas não se mostra como conquistar aquilo. Certo? Todo mundo sabe falar eu tenho um cordão de 15 mil, de 20 mil, eu tenho um carro de 50 mil. Mas ninguém mostra o caminho para... O caminho correto para conseguir aquilo. Mas eu também acho que a rapaziada do funk amadureceu bastante. Ou a outra linhagem. Ao começo, uns dois anos, três anos, eles vêm nessa linhagem mesmo, esse pensamento de... Ah, eu tenho, eu posso e tudo mais. Hoje já estão tentando mudar um pouco mais, amadurecendo, né? É necessário. Até mesmo porque a mídia abraçou, como você já disse. É necessário. Estamos de volta ao vivo para o segundo bloco do Conexão Regional. Hoje recebendo o Gregory, que é rapper, e o Henry Paulino, que é um dos... Os dois são os organizadores e idealizadores do Hip Hop Campinas Festival, que acontece no outro domingo, no dia 23, um monte de atração aí do time de primeiríssima linha do Rap Nacional. Fora Rio e São Paulo, onde mais que você tocou, que você percebeu que tem uma cena pujante, que tem uma cena local forte? Então, a gente toquei bastante Porto Alegre, Brasília, Curitiba, o Rio de Janeiro, como eu disse, a cena está fortalecendo. Fortaleza, Fortaleza também tem uma cena forte de rap. O que mais? Aracaju também tem. A pessoa aqui... Tem, assim, existe... Não é... Não existe vida no rap só em São Paulo. Não, não existe. É que, para a maioria dos grupos de rap, é difícil ultrapassar essa barreira. Porque eu mesmo, assim, consigo chegar nesses locais, porque eu já trabalho com o Dexter e ele já tem um trabalho no mercado. E nisso, ele puxa o meu bonde, certo? Ele me leva para abrir os shows. E aí eu vou conhecendo as cenas e depois a gente vai caminhando, né? Perpendicular, na linear ali, e vamos fazendo o nosso. Mas é difícil os grupos conseguirem alcançar devido à falta de divulgação. Hoje em dia, facilitou, devido à internet, que a música não tem mais barreira, a gente coloca a música lá. Se a música for boa, ela vai. Isso aí é inevitável. Mas ainda é difícil dos grupos chegarem para fora, assim, do estado de São Paulo. E aqui de Campinas, para entrar em São Paulo, porque em São Paulo também... Tem um mercado. Existe um muro ali, né? Mas esse muro é em relação à competitividade, rivalidade, ou em termos de... Pelo fato de ser interior? Porque a gente percebe, eu percebo isso em N profissões, assim. Ah, é do interior, quando vai para a capital, meio que é meio desvalorizado. E a gente também faz muito isso. A gente como povo. Ah, e aqui não tem... O de São Paulo é melhor que o daqui. É, existe isso aí. É cultural também isso aí, né? É questão capital interior. Só que estamos aí quebrando. Eu estou com a marreta aqui, né? Todo dia é uma batalha para quebrar. Porque tem muita gente em São Paulo também que faz rap. Então, rola uma competitividade. É inevitável, certo? Sim, é até saudável, né? É, apesar do hip-hop pregar a união, isso acontece. É normal. Acontece mesmo. Todo mundo quer ter seu lugar ao sol, certo? E como o fato de sermos do interior, é uma luta a mais para chegar. Mas quando chega também é daquele jeito. Já chega... Você chega com potencial, com poder, né? Porque você conseguiu entrar ali. Então, eu sempre falo para os grupos daqui que eu tenho mais contato. Eu falo... O único jeito de acontecer, de quebrarmos essa barreira aí, é trabalhando. É fazendo música. Vamos fazer. Se tiver que ser, vai ser. E é assim. Eu trabalho assim, né? Tem que ser, é. O Henrique também é um cara aí vencedor aí. O cara que faz as festas dele aí, conhecido. Festas top, grande linha. Nem tanto ainda, né? Mas a gente chega lá também. Teu pai foi um grande produtor, assim como o pai dele. Para quem não sabe, o Gregory, ele é filho do Zezé Vital, um cara que tem uma tremenda história dentro do rap nacional, né? Nem dentro da... E dentro da música, da cultura do entretenimento, principalmente voltado para a black music aqui em Campinas. E o teu pai também tem uma história bacana, né? Isso, o Bené Paulino. É, meu pai tem uma boa história, militante há... Acho que há muitos anos, né? Também começou fazendo uns eventos. Então, já trouxe muita gente das antigas aí para sacudir Campinas, de certa forma. E agora você pegou a bandeira e tal? A gente pegou a bandeira. Fomos, estuda, né? Porque hoje em dia, nossos pais, eu acho que foram na cara e coragem, rompendo todas as barreiras possíveis, sem estudo, sem... Muitas vezes tem conhecimento, né? Fazendo, errando, fazendo. É, então a gente pega o conhecimento deles, fomos para a faculdade, sou formado em comunicação, então, para a gente errar menos possível, né? Para não existir o erro mesmo. E ir aprendendo cada dia mais. Eles partiram, acredito que quase do zero, né? Na verdade, né? Do zero, é. Começou por vontade própria mesmo, assim, de... Eu tiro o chapéu para eles aí, porque hoje em dia já é difícil, eu imagino, na época deles, né? Mas esse lance de ser filho, no caso do... Eu ia chegar nessa pergunta, atrapalha ou ajuda? Então, esse lance de ser filho, de pessoas que fizeram a história, no meu caso, no começo ajudou muito, se não fosse ele, também injetando ali em mim a musicalidade, eu não seria hoje, cantor de rap, eu acho, não sei. Mas depois atrapalha, porque qualquer coisa que eu... Eu passei um tempo, isso aí mexeu com a minha cabeça durante um tempo. Qualquer lugar que eu estava cantando, ah, só está aí porque é filho do Zezé. Exatamente. Eu passei muito por isso aí, ah, só está aí porque é filho do Zezé. E tem aquela das pessoas não gostar da gente, porque tinha algum tipo de rivalidade com o nosso pai também. E aí transfere. Transfere, né? Não, transfere totalmente. Não tem como. E essa é muito... É engraçado isso, de que as pessoas... Ah, porque você é filho de... Filho de jogador de futebol, filho de artista, filho de cantor, filho... Sempre tem que provar um a mais. A mais. Não, tem que provar duas vezes. Aí que eu ia chegar. Só está aí porque é filho do Zezé e tal. Então, tipo, isso... Eu carreguei isso aí durante um bom tempo. Até conseguir provar para as pessoas que... Que isso era só... Ser filho do Zezé é uma coisa ótima. Para mim, amo meu pai, tenho o maior respeito por ele, admiro o trabalho que ele realizou e que ele realiza até hoje. Mas, a gente é muito mais. A gente vence pelos nossos próprios talentos. Meu pai não vai lá cantar, meu pai não escreve meus rap. E outra coisa, tudo que aconteceu na minha carreira, a partir do momento que eu me tornei uma pessoa... Sei lá, reconhecido pelo trabalho, meu pai não teve nada a ver com isso. Tipo, ele foi lá, ele plantou a sementinha lá atrás. É, tanto que quando eu apresento o meu pai para as pessoas, ele fala, pô, você é filho do Zezé? Porque mudou a cena, né? As gravadoras em São Paulo já não são os mesmos caras que eram as gravadoras antigamente. Então, quando eu cheguei na minha gravadora e falei para o dono, falei assim, pô, meu pai foi um cara e tal. Conversando lá, meu pai foi um baileiro e tal, de campinhas e tal. O cara começou, falou assim, pô, você é filho do Zezé e tal. Ficou sabendo depois por mim. Então, eu demorei um tempo para conseguir provar que o fato de ser filho do Zezé... Aliás, hoje em dia... Hoje em dia o Zezé é meu pai. Eu já não sou, já deixei de ser o filho do Zezé para o Zezé ser o meu pai. Todo mundo para as pessoas. Para as pessoas. Tem que respeitar isso. E isso é uma vitória para mim, assim, pessoal. Porque durante muito tempo eu fui chamar o filho do Zezé. Nada... Entendeu? Você não era o Gregor. Você não era o Gregor, ele era o filho do Zezé. Hoje em dia o Zezé é o pai do Gregor. Para essa geração nova, para os caras da época dele, eu continuo sendo o Gregor e o filho do Zezé. Mas, muita coisa já mudou. E isso me deixa feliz, porque demorou para acontecer. E como você lidava com isso quando você percebia que você estava aqui porque era o filho do Zezé? Quando isso te incomodava? Isso me incomodava muito, na verdade. Porque existia um... Eu recebi aquilo como você não merece estar aí. De uma certa maneira, tem uma ironiazinha. Tem gente que fala na maldade. Você é filho do Zezé? Então, e eu fui lutando comigo mesmo, tentando. E isso foi me dando força para trabalhar para um dia mudar a situação. E graças a Deus está mudando. Estamos aí trabalhando, né? Não, tem que mudar. E você passou também, né? Passou aí, eu sei como. Porque tudo tem uma comparação, não adianta. Qual é... De onde você veio, qual é a sua origem. E ao mesmo tempo, as pessoas respeitam, elas duvidam também da sua capacidade, né? Para ver se é a mesma coisa, se é melhor ou se é pior. A comparação vai existir. E até é bom. E daí ajuda a gente até... Aumenta a responsabilidade também, né? Porque você tem uma... Isso não se acomoda. É, você não se acomoda e tem uma história ali atrás que teu pai, o seu pai construiu. Você tem a responsabilidade de respeitar aquilo e fazer aquilo, e fazer a sua história acontecer para o seu filho também ter a mesma... A linhagem mesmo. O orgulho do que vocês têm, com certeza, do pai de vocês. Com certeza. A linhagem tem que prosseguir. Tem que vir aí. O herdeiro tem que continuar. E no seu trabalho, como chama o seu disco que você vai lançar no que vem? Suspeito Tradicional. Suspeito Tradicional. É. Tem muita parceria ali? Então, na verdade, eu tenho a parceria do pessoal da gravadora que tem lá o Ed Rock, Calado, Cronica Mendes. São pessoas que vão trabalhar comigo porque eu deixo essa parte de parceria por último, assim. Eu escuto o disco inteiro, eu falo, bom, aqui cabe tal pessoa. Aqui fica legal. Aqui já é outra pessoa. Aqui já pode ser outra. Então, esse é o que eu deixo a cereja do bolo, eu diria assim, as participações. E vai ter o Dexter aqui, é o cara que trabalha comigo em várias faixas, nós estamos escrevendo bastante junto. Inclusive, fizemos agora a campanha para a NBA, o jogo que teve aqui no Brasil, do Miami Heat versus o Cleveland. A gente escreveu junto a música que foi o tema do jogo. Então, a gente foi uma vitória, fui lá conhecer os caras, tiramos foto e, tipo, virou fã. Ah, já era. Porque eu sempre tive esse barato da NBA, sempre foi uma coisa que eu ficava madrugada na Bandeirantes assistindo os jogos que passavam e tal, do Chicago Bulls na época. Então, foi um sonho de criança. Quando eu entrei num ginásio lá, aquele HSBC Arena lá no Rio, que ficou muito bom o ginásio. É tipo um ginásio gringo, mano. Quando eu entrei lá, que eu olhei os caras jogando, Lebron James, Varejão, eu falei, pô, não acredito que eu estou aqui, mano. E aí, e aí quando eu tocou a música, então, eu cantando na música, tocando no ginásio, e aí eu ouvindo minha voz e todo mundo lá, vendo o jogo e a música tocando, aquilo pra mim foi... não é dinheiro, não é dinheiro, não é dinheiro, não é dinheiro, não é dinheiro. Tem coisa que o dinheiro não compra, Eu olhava pra cara do Dex, eu falava, não acredito, mano, não acredito que está acontecendo isso. E aí, foi uma campanha, em uma semana, o vídeo teve um milhão de views, o videoclipe da música, da NBA. Então, são coisas que o rap me proporciona, que, sei lá, eu sou eternamente grato ao hip hop, ao rap, tudo que, as melhores coisas que eu vivi até hoje, é devido ao que eu faço, né? Então, o dinheiro, na verdade, nesse caso, é só um detalhe, pelo menos pra mim. Conheci, abracei caras que, sei lá, dei um abraço no Jorge B, bem, abraço no, 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 pare de tornado, pô, caras que, 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 são, 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 cresceu ouvindo, né? É, cresceu ouvindo, e, tipo, o rap me deu a oportunidade de conhecer esses caras, de poder estar com esses caras de vez em quando, os próprios caras do rap mesmo, Mano Brown, Eddie Rock, Kylie Jay, Kylie Jay, vem tocar na festa, vai discotecar pra gente. O que o trabalho te levou a isso. É, o trabalho te proporcionou, e a vida reuniu, né? Nos fez, nos encontramos, e, pô, é o que me, é o que me move, né? Isso aí, na verdade, é o que me inspira pro dia a dia, pra continuar fazendo. Eu acredito nisso muito. Agora uma leve provocação, o rap deseduca? Deseduca? É. Não, o rap educa. O rap consciente educa. Como em todo segmento existem os bons e os maus profissionais, certo? Tem gente que deseduca mesmo, de verdade, eu seria hipócrita e ter que falar que todo rap é bom, todo rap ensina, todo rap salva, todo rap quer a sua melhora. Tem gente que não tá nem aí, tem gente que faz rap por fazer mesmo, sabe fazer umas rimas e faz o rap dele. Faz apologia. Respeita o trabalho dele, é o que ele acredita, ok. Mas o rap que eu propago, e o rap que eu escrevo, e o rap que os caras que eu tento estar próximo escrevem, são rapes que educam, né? Rapes que salva a vida. Rap que tira a pessoa do crime. Porque a sociedade, de certa forma, como ela exclui, ela tem esse método de exclusão, deixa a pessoa carente, e às vezes, aquilo que chega até ele, exclui e seduz, né? Ao mesmo tempo. Deixa, a pessoa não tem conhecimento, não tem informação. Não tem acesso, né? Na verdade, hoje em dia, se fala muito dessa acessibilidade e tal, aí tem muita gente que não tem internet, não tem nada, no fundão do fundão aí, a gente que não tem acesso, e não é porque o cara, não é, falta vontade, tem muita gente que não tem mesmo, não tem condição, não nem sabe, tá em outro universo paralelo, tá em outra situação. E às vezes o rap resgata essas pessoas. A autoestima dela, do lugar que ela vive, da história dela. É, mostra que existe um outro caminho a se seguir também, que existem outras coisas a se fazer, que muita gente não tem. eu, por exemplo, voltando aos anos 90, a música do Racional, Hispânico, na Zona Sul, você pegar a quantidade de gente que essa música trouxe para um novo estilo de vida, são números impressionantes, tanto que a maioria dos cantores de rap, eles se espelharam, se espelharam, se inspiraram depois daí, porque o povo vivia cego até então, não tinha aonde ver, não sabia, não tinha ninguém que se expressava daquela maneira. Por isso é o que é, né, o Racional. O rap induca, sim. O rap é a cidadania, é a informação, tira, assim, o pessoal das drogas, dos crimes. Então, tem que ter uma séria importância e apoio até mesmo do governo, em todas as comunidades, em todas as cidades, para reforçar o rap, sim. Com certeza. Porque o rap, é a voz da periferia e não vai deixar de ser. Então, e o rap, ele é agregado ao movimento, que é o movimento hip hop, que é o que realmente tem a capacidade de educar, de salvar, porque são várias culturas ali, né? Ali você pode, desse movimento, você tira ensinamentos. Hoje em dia, os livros, né, vários caras aí escrevendo livros, lendo poesia, o Renan, o Renan, que é um parceiro nosso aqui da região, do inquérito. É, ele está para vir aqui. As agendas não têm batido. É, o Renan... Mas ele já está firmado o convite para ele vir. O Renan... Convido mais uma vez, viu, Renan? Por favor. Pode vir, Renan. As portas do Conexão estão abertas. Renan é um cara sem palavras também, inteligentíssimo. Então, eu acredito que o movimento hip-hop, ele educa e, além de educar, ele salva vidas ainda. Com certeza. Acredito que devia ter até na escola, deveria ser impresso ali na escola a cultura hip-hop ensinada para as pessoas, para os alunos, principalmente os carentes de baixa renda, que são os que mais necessitam, porque ali você pode... Ali vem o grafite, vem a dança, vem o DJ, vem o MC, vem a literatura, vem tudo. Se você analisar o movimento hip-hop, a cultura, você vai ver que... A música é só um dos pilares, né? A música é um dos pilares, certo? A música há muito tempo ela ficou extremamente taxada e sendo exclusivamente na questão social. Natural que, com o passar do tempo, essa música viraria entretenimento também. É, o rap evoluiu. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional, hoje ao vivo, aqui direto da Câmara Municipal de Campinas. Recebendo o Gregory, que é rapper, e o Henry Paulino, que é produtor, os dois são os responsáveis e idealizadores do Hip Hop Festival de Campinas, que está na segunda edição e acontece agora no dia 23, não este domingo, no próximo domingo, na Estação Cultura, lá no centro, na FEPASA. A gente estava falando no bloco anterior que a música é só um dos pilares da cultura rap, que tem a dança, tem o DJ, tem o grafite e tem a literatura que é uma coisa um pouco mais recente, a literatura. Antes circulava só, tinha coisas pontuais, hoje está muito mais presente na vida das pessoas, a literatura voltada especificamente para o público de Hip Hop. A literatura se fortaleceu, com o cara Ferrez, Sérgio Vaz, vários caras aí, alto nível, intelectual, ideias que você lê, é diferenciada. E ela fala a língua do povo, se identifica muito. A língua popular e tal, então a pessoa lê, porque na escola, a dificuldade que eu, às vezes a gente faz algum trabalho nas escolas por aí e a dificuldade que eu vejo da molecada é que quando ele pega aqueles livros que são indicados pelos professores, não rola uma identificação porque são uma linguagem totalmente diferente, uma coisa que dispersa a pessoa que não teve acesso a essa cultura. Então aquilo ali para ela, ela precisa começar do jeito que atrai, até chegar. Outro dia eu vi uma matéria, esses dias eu vi uma matéria na televisão que eu achei interessante e parei para pensar. Uma professora falando que ela começou a ensinar na sala de aula, dança, começou a ensinar funk e rap para os alunos. E aí a diretora chegou nela e falou assim, pô, mas não pode, isso aí e tal. Ela falou assim, não, pode deixar, me dá seis meses de programa. Passados os seis meses, a diretora chegou para assistir, os alunos estavam dançando o tango. Não que o tango seja mais importante que o hip hop ou que o rap, mas é uma questão de que a pessoa tem que começar pelo que atrai, pelo que se identifica de imediato. E na literatura também eu acredito que é o mesmo caminho. A pessoa, para ela chegar a leituras, sei lá, os clássicos da literatura, ela precisa começar pelo que ela acredita, pelo que ela conhece, pelo que ela sabe o que é, pelo que ela se identifica, pelas palavras que ela vê no dia a dia, colocadas de forma inteligente. E a literatura que eles chamam literatura marginal, muitos deles se denominam assim, é isso. O que não é ruim, eu não acho pejorativo, né? Não, o marginal somos, vivemos a margem, né? Isso aí é inevitável. A gente vive a margem da sociedade, então o marginal vem disso. O marginal vem disso. Quando eles falam que rap é música de marginal, você pode falar que rap é música de marginal, sim, porque rap é música de quem vive a margem da sociedade, quem é excluído da sociedade. também pode ser música de todos, é uma música livre que prega a liberdade, mas é música de marginal também. E não no sentido pejorativo. Não no sentido pejorativo. É como... Não, e no sentido pejorativo também é. Também. Porque a gente está aí para resgatar as pessoas e às vezes a pessoa está naquele caminho não é porque ela quer, não é porque ela... Coisa da vida, cada um tem os seus dramas e a nossa música está aí para resgatar essas pessoas que precisam. Tanto seja no crime, seja nas drogas, seja em depressão, seja no que for, o rap está aí para tentar ajudar. Se você não fosse cantor de rap, você seria o quê? Você já se imaginou fazendo outra coisa? Cara, eu fiz economia na PUC. Economia? É, fiz dois anos e no segundo ano estava tudo certinho, não tinha nenhuma ADP e tal, tudo... Mas eu parei para pensar, eu falei, meu, eu gosto disso aqui e tal. Na verdade, eu fui fazer economia para entender o porquê da desigualdade. A história da minha história da economia foi isso. Todo mundo pensa que economia é só número, 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 número e não é, né? Eu fui para entender a história, para ler Marx, para entender essas coisas que não entrava na minha mente o porquê dessa desigualdade, o porquê de se pagar para fazer dinheiro, essas coisas. então eu fui buscar o conhecimento para me poder. Isso me ajudou muito porque hoje eu consigo desenrolar nas minhas letras e tentar passar o que eu aprendi. Mas se eu não fosse cantor de rap, acho que eu teria seguido lá, aquele caminho lá. Ia estar sendo infeliz até hoje. Sendo economista. Ia estar sendo infeliz até hoje. É, porque é assim, é um tanto quanto surpreendente, né? Bem diferente, né? Eu fiz dois anos e parei. E quando foi o momento que você falou não é para mim, não é isso? Não, foi quando o dia que eu estava dentro da sala de aula e aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, assim, eu falei, eu estava vendo as pessoas ali e tal, todo mundo muito focado. Eu pensei bem, peguei minha moto, eu tinha uma moto na época, saí da sala, fui embora para casa, fui pensando no caminho. Falei, quer saber, vou viver atrás do meu sonho, porque até então o rap não me proporcionava uma renda, né? Naquela época. Falei, vou atrás do meu sonho, vou me dedicar 100% a isso, se tiver que ser, vai ser. E desde esse dia que eu decidi que eu iria me dedicar 100% ao rap, as coisas começaram a acontecer para mim. Não foi fácil, não foi de uma hora para a outra, passei dificuldade, certo? Tive muita decepção também, mas foquei no que eu acreditava e fui, segui, hoje eu estou aqui, né? E aí a gente volta naquela coisa, não existe sonho impossível se você tiver foco. Se você tiver foco e tiver vontade de correr atrás todo dia ali, montando, uma hora acontece. Isso para qualquer segmento. Tudo pode ser superado, lógico. Tudo pode ser superado, é verdade. Só que aquilo também, para a gente não sair, tem que ser, a realidade tem que ser dita. é muito, é uma estrada difícil, esse meio artístico é uma estrada difícil. E eu consegui, assim, seguir, porque eu não tinha, não era casado, não tinha filha, eu consegui, do meu jeito, sabendo das minhas condições, apertando aqui, apertando ali, e consegui, segui. Mas agora, se eu tivesse uma família, por exemplo, talvez já não seria do jeito que estão as coisas hoje, porque você já tem outra responsabilidade, já é outra, então é isso, o nosso sonho, ele é possível. Claro, a gente tem que trabalhar todo santo dia para aquilo se realizar, mas tem que ter o pé no chão também, não adianta meter o pé em tudo e falar, você cantor de rap, você cantor de pagode, você funkeiro, meter o pé na família, meter o pé em tudo e seguir o sonho. A gente tem que ter o pé no chão, o foco, sem tirar o pé no chão e buscar, correr atrás. O rap mudou muito de quando você gravou o Change Maneguinha lá atrás para hoje? Ah, mudou, né? Muito. Muito, mudou muito, graças a Deus também. Ele é bastante. E qual, o que você percebe, qual foi a maior mudança? É uma maior profissionalização de quem está, de todo o metier ali, de quem está envolvido na cena, porque não é só, tem muita gente que pensa que é só o cantor, uma base ali, uma caixa de som e acabou. Não é isso, gente. sabe que não é isso, que vai muito além. Não, mas até hoje tem gente que pensa que é isso, porque às vezes quando a gente é contratado, a gente mandou o rider técnico, de som, iluminação, o cara não acredita, fala, não, mas espera aí, é show de rap que eu estou contratando. Ele pensa que é um microfone e umas caixas de som ali, um par de toca-disco. Para que mapa de palco? Para que mapa de luz? Entendeu? Hoje em dia, existe todo um profissional. Existe o técnico de som, o técnico de luz, existe o produtor que viaja, inclusive, meu produtor no caso é o Cleito, mandou um abraço para o Cleito que me ajuda aí 100%. Parceiro. Então, existe toda uma equipe hoje para o show de rap acontecer. Coisa que não existia, né? 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha nada disso, era você, era esse jeito mesmo. Uma mochila nas costas, um microfone para cantar, pluga o microfone, o DJ solta a base lá, e vamos que vamos. Hoje em dia não, o rap evoluiu muito, já existem, tanto que existem grandes shows de rap, grandes festas. eu pude participar agora da gravação do DVD do Dexter, Dexter e Convidados, participou o Guilherme Arantes, Pericles, Catinguelê, Mano Brown. Então, você vê que o padrão das festas de rap hoje em dia são totalmente diferentes do que já foi, né? Mas ainda existe uma cena underground que ainda é plugar o microfone. Existe uma cena que já está um pouco mais evoluída, mas existe essa cena também e a gente vai também. E é necessário. E é bem louco também às vezes, você vai em casa que cabem 150 pessoas, pequenininha, e o show de rap já fechou para 150 pessoas que foi mais louco do que quando eu já fiz para 5 mil. Pelo fato do calor humano ali das pessoas estarem aqui e saber cantar as músicas. Então, isso tudo é relativo também. Às vezes, a grandiosidade está nas coisas pequenas, né? Sim. E você já tocou para o interiorzão do Brasil? Você lembra, assim, algum lugar que você foi participar de algum festival, alguma cidadezinha que era uma cidadezinha perdida no mapa? Lá que não... Eu já toquei em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, uma cidade bem pequena também. Suze Minas, né? É. Toquei lá, foi legal. Lá eu toquei com realidade cruel, na verdade. Foi bem legal. Aqui no interior de São Paulo a gente faz, mas já não são tão pequenas assim as cidades, né? Então, a gente tocou com Ilha Solteira também. Eu nunca tinha ido em Ilha Solteira, que é uma cidade bem pequena também. E o show também foi bem legal. Geralmente, é legal a cidade pequena, porque muita gente vai sem... Às vezes, nem te conhece, nem sabe o que é, mas como não tem nada na cidade, a pessoa acaba aí. Descobrindo. E chega lá, e depois, hoje em dia, que esse acesso, no outro dia, quando eu volto para casa, que eu abro o meu Facebook, as minhas redes sociais, tá lá, pô, fui no seu show em tal cidade, gostei muito, não conhecia, mas a partir de hoje estou aqui acompanhando. Então, isso é gratificante também. A rede social ajuda muito também a formatar, até parceria, você planejar coisas, aproximou muito, né? Muito. visual, né? Visual, ligou uma coisa a outra, rompeu todas essas barreiras, né? Hoje em dia é muito visual, tanto que quando a gente vai gravar um single, por exemplo, a gente já tem que pensar na foto que vai ser lançado o single, então existe todo um outro trabalho que antigamente não tinha. Qualquer coisa que a gente vai fazer hoje, ah, já, chama o fotógrafo, vamos lá, tudo tem que ter uma foto, uma imagem daquilo. Sim. E os clipes também, eu passei vários anos e tem um clipe, hoje em dia a gente tem, no nosso canal lá no YouTube, tem cinco videoclipes, nossa, todos esses do ano passado pra cá. Então com essa coisa da internet a gente acabou trabalhando mais, acabou agregando outros setores que não tinha, que não faziam parte. Que é do audiovisual, que também não era. O trabalho dos caras que ficam ali na internet pra gente trabalhando e divulgando as músicas. Então o hip hop, o rap, ele gera um mercado, hoje em dia, gigante de pessoas pra trabalhar. Tanto os que saem pra estrada e os que ficam no escritório. Hoje a maioria dos grupos tem um escritório que cuidam da carreira deles. É, é isso que eu ia te perguntar, porque o mercado de venda de CD, hoje, CD é um cartão de visita teu. Cartão de visita. Não é mais... Aí essas gravadoras, elas trabalham administrando a carreira. A carreira. Administração de carreira. Vendas de show, eventos em geral. Porque o CD é o que você falou, é um cartão de visita que a gente tem que ter. Tanto que a preocupação nem é tanto mais o CD físico, porque o CD, ele é distribuído pela internet. A maioria dos CDs novos são distribuídos pela internet. Então a gente faz, a gravadora, o papel dela é cuidar da nossa carreira. Vendas de show, pra gente poder estar nos eventos, nos festivais. E eles ganham aí também, né? Hoje em dia eles ganham aí. E agora uma pergunta que eu passo pros dois aí, é o que você ouve hoje em dia? Coisas que não... Medalhão não vale, hein? Coisa que ninguém tá conhecendo, gente nova aí no mercado. Então, eu... Quando eu tô em fase de... de escrever, eu não escuto muito rap nacional. Mas eu não escuto muito rap, na verdade. Porque acaba gerando uma influência, né? Então eu procuro evitar de escutar rap no período que eu tô escrevendo. E como que é o teu processo criativo? O meu processo criativo é simples. Nas madrugadas, sempre. Andando pela rua, vendo a realidade? Sempre pelas madrugadas, geralmente em hotel, quando eu tô viajando, que eu chego do show, ou então que eu fico um dia antes do show. Aí eu sempre levo meu computador, levo as minhas caixinhas lá. Então eu escrevo o meu processo de criação, geralmente é de madrugada e quando eu tô em viagem. Porque daí eu tô em outros ares, tô respirando outras coisas, e eu tô sempre escrevendo. E às vezes sob pressão. No estúdio. É, tipo, chego no estúdio, ó, tem que gravar hoje. Aí fecha tudo, paga a luz, eu fico um tempo pensando e começo a escrever. E sai. E você não respondeu. O que você tem ouvido? Eu gosto muito de, até eu já falei pra ele, né, do Renegado, que é o menino lá de Minas, da favela Veracruz lá. É Belo Horizonte? De Belo Horizonte, que daí já é outra, é a mesma, quase que a mesma realidade, né. Ele é do rapper também, e é o que faz a cena lá em BH, da nova geração também. E de clássico, o que vocês têm, assim, aquele, que tá num... essa pergunta eu fiz pro teu pai também. É, eu ia falar, não, esse disco aqui é insuperável. Cara, não tem uma coisa certa, não. Eu ouço pouco de tudo. Por ser produtor, né, ali em trabalhar com todos os gêneros de musicais, a gente acaba tendo que ouvir pouco de tudo. Mas não tem uma coisa que, eu quero descansar ouvindo tal coisa. um álbum que eu escuto direto. De clássico, clássico é o Tim Maia, que eu sou fã mesmo. Tim Maia Racional, é o que eu mais escuto assim. Mas um álbum desses, dos 10 anos pra trás, que eu escuto, que tá no meu carro. É um, acho que é um dos únicos CDs que eu tenho, né, que hoje em dia eu tô de pendrive. É o do Marques de Castro, Samba Raro, que eu escuto muito esse disco dele aí. Eu tenho esse disco também. Eu escuto muito esse disco. Geralmente eu escuto, acho que pelo menos uma vez por semana eu ouço esse disco de, quando eu coloco inteiro, se deixo ouvindo inteiro ele. Eu gosto muito do Marques de Castro, eu escuto bastante. E o Tim Maia, é um cara que eu tenho no meu iPod, sei lá, o DJ Lu, que é o meu DJ, passou pra mim, há um tempo, umas 400 músicas dele. Eu devo estar ouvindo, eu ouço em sequência, eu devo estar na quinta vez, na quinta vez ouvindo, porque eu escuto muito o Tim Maia também. Gosto muito do Tim Maia, Jorge Bem, lógico. Mas o Tim Maia é o que eu mais escuto, dos clássicos mesmo, do top. Quem quiser se informar a respeito, da tua carreira, onde que te acha? Me acha no www.happergregory.com, ali tem tudo, ali já tem o caminho, pra página do Facebook, pro Instagram, aqui é arroba rappergregory, o e-mail, o telefone de contato, tem tudo. E a respeito do Hip Hop Festival? Campinas Hip Hop Festival, tem também no Facebook, tá lá, Campinas Hip Hop Festival, só digitar lá, que você vai sair na página do evento. Só curtir lá. Só curtir, confirmar a presença, e chegar a partir das 14 horas, lá na Estação Cultura, domingo, dia 23, um quilo de alimento, pra ajudar os que precisam. Eu agradeço a presença dos dois, aqui fica estendido o convite, pra você trazer seu CD aqui, quando lançar, e a conexão, tá de portas abertas, aí pra vocês, sempre que vocês precisarem, sempre que vocês quiserem, indicar alguém. A gente agradece muito mesmo. Muito obrigado mesmo, pelo respeito, pela consideração, que é mútua, fiquei feliz pelo convite, toma aí. Beleza, gente, conexão fica por aqui, até o próximo programa, tchau.